Música Música Hoje eu irei falar de Behemoth, o maior dos titãs. Mas antes de continuar, peço que fique até o final para saber qual vai ser o próximo vídeo e também saber em quais horários e dias que eu posto aqui no canal. Agora, fique com o vídeo. Eu já falei sobre muitos titãs aqui no canal. The Wandering Faith, Breaking News, Storm Creatures e também tem outros que eu irei falar no futuro, como The Wandering Doom, Precursor of the First War, Aircraft Shark, etc. Mas nenhum se compara ao Behemoth, o maior dos titãs. Para você que não sabe, basicamente, um titã é um ser gigante que tem o poder de causar destruição em massa. Cada um tendo sua própria característica e a sua maioria vive em dimensões paralelas à dos humanos. E de tempos em tempos, vem para cá, cada um tendo o seu próprio objetivo. Por exemplo, The Wandering Faith, vem arrebatar os humanos dignos de irem para o céu e condenar os profanos ao inferno. Alguns deles ficam escondidos no subterrâneo, outros talvez fora do planeta, outros no fundo do mar, sendo completamente imprevisíveis. Porque apesar de serem diferentes, todos têm algo em comum. A sua aversão aos humanos. E na minha teoria, só não fizeram algo a respeito ainda, por causa da intervenção de algo maior. E esse algo maior tem um nome. E se chama Behemoth, o maior dos titãs. Behemoth é um lagarto branco colossal. Com uma estimativa de tamanho de 800 quilômetros. O que me leva a crer que seja uma estimativa do comprimento do seu corpo, do rabo até a cabeça. Então, ele ocuparia cerca de 90% da França e conseguisse ser maior que o estado de São Paulo. Se ele conseguisse ficar de pé, ele conseguia chegar na exosfera, a camada mais longe da terra. Porém, como ele é lagarto, o seu corpo provavelmente não foi feito para ficar de pé. Apenas um dos seus dentes já consegue superar a altura do Monte Everest e a profundidade da Fossa das Marianas, chegando a 12 quilômetros de comprimento. Então, realmente, o seu tamanho não é algo desse mundo. Já que Behemoth é um réptil, ele tem a capacidade de colocar ovos para dar vida a outros titãs. Não sei se são iguais a ele, mas mesmo assim, iria ser um baita de um problema. Já que cada um deles mede de 1 a 10 quilômetros. Então, vai saber o que vai sair de lá de dentro. Já que é uma coisa tão enorme, o tanto de alimentos e nutrientes que ele precisa consumir deve ser proporcional. Então, ele não come qualquer tipo de coisa. Ele tem que comer algo grande. Que tal outros titãs? Sim, você não ouviu errado. Behemoth é um titã que devora titãs. Mas é claro que são aqueles que não conseguem se defender. E, para abastecer, ele precisa de muitos e muitos titãs. E é claro, ele consegue soltar um rugido que causa estrondos de tão alto. Não se sabe quantos decibéis, mas é o suficiente para ser ouvido a quilômetros de distância. Ouça. Eu havia dito que o que barrava os titãs. O que barrava os titãs de acabar com a humanidade era o Behemoth. Pois bem, eis a explicação. Behemoth também é um ser encontrado na Bíblia, mas com uma aparência diferente, como outro animal. Mas, igualmente, Behemoth é o nome dado a um ser colossal criado por Deus. Isso para o Senhor mostrar a sua força e sabedoria. E, no fim, acabaria por destruí-lo. Então, isso quer dizer que o único ser existente que pode matar Leviatã é o próprio Deus de Israel. Então, resumidamente, Behemoth foi um ser criado para que lutasse contra Leviatã. Porém, como neste universo não há apenas Behemoth e Leviatã, a história também é diferente. Ele tem um objetivo extra. Acabar com os humanos que não foram arrebatados. E o motivo pelo qual ele intervir que os titãs matem os humanos é simples. Porque ainda não está na hora disso acontecer. Todos os humanos considerados indignos permanecerão na Terra e serão obrigados a vivenciar o Apocalipse. Nesse momento será onde todos os titãs irão surgir para eliminar aqueles que permaneceram na Terra. Não deixando sobrar nenhum humano sobrevivente. E o que acontece depois de todos os titãs matarem os humanos, você me pergunta? É simples. Lembra que eu disse que apenas o Senhor teria o poder de aniquilá-los? Pois bem. É isso que vai acontecer. Todos os titãs serão eliminados. E assim a Terra ficará vazia e tudo começará do zero a partir do momento em que o Senhor disse Haja luz e haja trevas. A feel of discontent I'm finally facing it all